Obrigado, boa noite. A lua de pretaria, morceiro na noite escura, cheiro de jaca madura, vento empurrando a chuvada, sireno da madrugada, com o pio moendo a madeira e a sábio aranjeira, que canta em minha varanda, verme que na terra anda, que mastiga o chão que eu piso, se cober o meu juízo, cabe na minha ciranda, cabe na minha ciranda. Música 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 Música